Pessoal então, nosso lombinho aqui de porco, temos aqui uns 4 medalhão E a gente vai dar uma temperada nele e vamos deixar ele na geladeira por umas 4 horas pegando o tempero Então os 4 medalhão aqui, vamos colocar ele no recipiente aqui de vidro, uns 4 medalhãozinhos De tempero a gente vai estar usando, pessoal, um limãozinho, tá? Então eu peguei esse limão aqui, então a gente vai espremer ele aqui O suco de um limão, você pode estar pegando outro limão, qualquer limão ele tá gringo, use esse verdinho aqui, tá? Bem, bem aqui, ó Vamos estar picando também, ó pessoal, ó 2 grãos de alho, tá? Fica bem finita Vou ficar na mão mesmo, ó, com a faquinha, só cuida pra não cortar os dedos, ó Bem, ó Simplesinho mesmo, ó Ah, magrinho, vai cortar o dedo aí, cuidado Tem que cuidar Tá, pessoal, não façam isso, tá? Faço isso já Faço direto, minha faquinha não é tão boa de fio também Tá? Mas pode estar picando lá, na tábua aí Fica melhor Bem simplesinho, ó Vou colocar um pouquinho de chimichurri também, ó E um salzinho, tá pessoal? Dá um salzinho, ó Dá um pouquinho de sal aí Dá uma mexida aqui e depois a gente leva ele pra geladeira, tá pessoal? Bem simplesinho, tá? Temperagem aí, ó Colombinho de cor Dá uns 4 medalhão aí, depois a gente vai fazer ele na manteiga aí, ó Então, ó pessoal, vamos colocar aqui, ó Um plástico por cima aqui, ó E vamos levar pra geladeira, tá? Deixa aí umas 4 horas Pegando tempero aí Tiramos a nossa carne da geladeira ali, né? Não tinha deixado aí, ó Deu uma mudada de cor pra vocês verem, ó Tá? Já botamos um fiozinho de óleo aqui na nossa panela, tá? E agora a gente vai dar uma selada nele aqui, tá pessoal? Ó, vamos colocar aqui, ó E daí depois a gente vai Botar uma manteiguinha aqui, tá pessoal? Então vamos dar uma selada nele em roda E depois a gente coloca a manteiguinha aqui, tá? Panelinha de ferro aí, quem tiver, ó Dá um saborzinho especial na comida aí, ó E já vamos botar também, ó Um galinha, ó De alecrim aí, ó Pra dar um saborzinho aí, ó E fogo nele, né? Só deixar agora, ó O fogo fazer o serviço aqui Então, ó pessoal Já selamos ela de um lado, ó Agora a gente vai virar eles, tá? Do outro lado, tá? Então, ó pessoal Nossa carne aqui, ó Bem seladinha, ó Tudo em roda, ó Tá? E agora a gente vai Ó Manteiga, tá? Até nós finalizar ela na manteiga, ó Tá pessoal? Então Acompanha aí Então, ó pessoal Tá? Ela fica um pouquinho mais passada aqui É pra poder cozinhar bem no meio, tá? Então Desligamos o fogo E Vou botar nessa Tabuinha aqui, ó Maravilha de tabu, ó O gringo ganhou, ó De presente de aniversário, ó Da minha mãe aqui, ó Tabuinha, ó Presento Mais conhecida como Chiquinha Tá? Chique Mãe do gringo aí Abraço, Chiquinha Cinco minutinhos descansando aqui, ó E daí é só Comer Então Tá aí pessoal Um lombinho de porco, ó Na manteiga aí, né Finalizado na manteiga aí Tá? Valeu por se inscrever no canal do gringo aí Até o próximo vídeo E Não se esquece Se inscreve no canal do gringo lá Tá? Dá uma força aí pro gringo E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau.